Oi gente, tudo bem? Já estamos de volta ao nosso showroom aqui em Gramado depois de um fim de semana intenso de visitação no preview da Espo Motorhome 2020 que aconteceu em Canela, no hotel Fazenda Pampas. A gente tem algumas imagens aí para mostrar como é que foram esses 4 dias de intensa movimentação desde a quinta-feira, dia 14, passando pela sexta-feira, feriado, 15 de novembro também no sábado, dia 16 e dia 17, no fechamento da Espo Motorhome. Por lá a gente recebeu gente de todo o Brasil, gente também de fora do Brasil que tem o sonho de viver a vida sobre rodas e veio conferir um pouco mais o nosso modelo 7.5SI. Além do 7.5SI na feira, a gente teve também muita visitação no nosso showroom em Gramado com os modelos 6.9, 7.5 e 8.5SI. São tamanhos variados aí para você se adaptar da melhor forma e viver o seu sonho de viver a vida sobre rodas com muito conforto e praticidade. No segundo dia de feira a gente fez a palestra do Viva Sobre Rodas, eu e Graças Soares lá no auditório do Hotel Fazenda Pampas para falar um pouco mais sobre esse nosso aplicativo que detalha aí todos os campings na área da América do Sul. São mais de 2.300 pontos disponíveis. Você pode baixar agora mesmo no seu celular. É só procurar por lá na sua loja de aplicativos pelo Viva Sobre Rodas e seguir usando. No fim de semana a visitação continuou muito alta, tanto no nosso stand na feira quanto no nosso showroom em Gramado e muitas pessoas querendo mais informações aí para poder viver a vida sobre rodas. Tanto de modelos já consagrados do nosso portfólio de produtos como também lançamentos, como a planta 7.8SI no chassi Iveco e novas plantas no 8.1SI. Então é isso, em 2020 a Espan Motorhome será em São José dos Pinhais, no Paraná e a gente vai estar lá com certeza também para trazer todas as notícias para você. Quer saber mais sobre esse evento e sobre os outros eventos que a Santo Inácio participa? Então acompanhe a gente nas redes sociais arroba santoinacomotorhomes que a gente sempre informa tudo por lá. Valeu, um abraço, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí